Você me dá Tantas emoções Você pode ser O negão da Bahia Também pode ser O mulato boricua Pra mim não importa Beleza não tem cor Se o anjo importa Compartir o avesso Você me dá Você me dá Você me dá Tantas emoções 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 Você pode ser 100% africano Também pode ser Um branqueiro da Europa Isso não importa Coração não tem cor Somente me dá Compartir o mesmo amor Você me dá Você me dá Você me dá Tantas emoções Tantas emoções Você me dá Você me dá Tantas emoções Tantas emoções Você me dá Tantas emoções Tantas emoções Você me dá Você me dá Tantas emoções 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 Tantas emoções